Boa tarde a todos que estão ligados à segunda parte do programa Entre Jovens. A todos que seguem o canal, um forte abraço. E aos que não seguem, por favor, subscrevam-se ao canal para que a nossa família seja maior e muito mais feliz. Já já apresento a minha segunda convidada. É, agora é uma menina. Vou apresentar já daqui a pouco. Mas antes, vamos ver aí o vídeo do Hotel Club Center. Já volvamos. Hotel Club Center Luanda. O sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização via expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935-49-62-86, 923-71-72-15, 933-86-69-35, 923-97-63-40. Hotel Club Center Luanda. Conforto, privacidade e bem-estar. Agora lá me conheço, Elad. A minha segunda convidada. Elad, que já está ao meu lado. Ela vai se apresentar muito rapidamente. Boa tarde. Boa tarde, Elad. Estou bem, graças a Deus. Obrigada. Como é que está o ar, a disposição? É, é naquela, né? A disposição está boa, graças a Deus. Tudo graças a Deus. Tudo graças a Deus. Por favor, apresentar-se lá para casa. Olá, todas as pessoas. Daqui é a vossa Laura Gess, codurista, né? Como vocês já sabem. Laura Gess. Seja bem-vindo ao nosso programa, entre jovens. Obrigada, obrigada. E outra vez, Laura Gess. A Laura Gess vem do Zango, propriamente do Zango 1. Zango 1, a banda. E o que é que lhe motivou a entrar no mundo do Kuduro? É, o que me motivou a entrar no mundo do Kuduro? Bem assim, são os meus primos. Tenho um monte de Kudurista na família. Graças a Deus, esses foram me motivando. E os nossos antigos, né? Os se bem... São referência. Na grelha. E há quanto tempo tu cantas? Há três anos. Profissionalmente? Sim, sim. Profissionalmente. Tipo, não, já venho a cantar desde pequena, né? Mas profissionalmente, há três anos. E como é ser fazedora de arte, propriamente do Kuduro? Epa, isso é muito bom, é muito bonito. É algo muito bom, muito fixe. Mas eu perguntei porque o Kuduro é um estilo muito criticado, né? Qual é a visão sobre o pensamento das pessoas quanto ao Kuduro ser um estilo de vandalismo, tal, de malucos, pronto, né? Olha, não é propriamente assim, o Kuduro... Tudo bem que o Kuduro tem um pouco de maluquice, né? Mas o Kuduro é algo muito bom, muito bonito. E a essa altura, ninguém vai a uma festa só para dançar zucca, só para dançar barraxinha, né? Mas quando não há Kuduro, não há house, não há festa. Não há festa. Não há festa. Como é lá no teu bairro? Qual é o estado da arte lá no teu bairro? Olha, no meu bairro, o Zango, agora é a centralidade da música, principalmente o Kuduro. Porque temos aí também muitos cantores, tipo o Pai Diesel, o Kudurista. Lá a música está a ser muito bem apreciada. É uma coisa muito bonita. Isso é porque a Laura afirma ou pessoas que ouvem, consomem o trabalho dos artistas, o Zango, dizem? Olha, isto é o povo que me diz. E eu também digo, né? Eu também digo que é muito bem consumida lá o Kuduro, o estilo Kuduro. Agora, o que eu contributo lá? O meu contributo é isso, olhar como Kudurista, o meu contributo é que estamos mesmo a trabalhar, está mesmo muito boa, está muito boa, está muito bom, né? O trabalho dos Kuduristas, estão a trabalhar bastante, estou a gostar muito. E eu também estou a trabalhar, também estou a ver. Existe nunca. Nunca, nunca. Nunca, já uma vez a pedra tirada já não volta, então não tem como. Não tem como. Não tem como. Laura, Jess, qual tem sido a tua maior dificuldade enquanto fazora do Kuduro? A minha maior dificuldade é o patrocínio, a minha maior dificuldade é o money, né? Sim, já. Mas quais são os métodos que já pensou em usar para ter que atrair esses que podem para te ensinar certo ou apoiar? Mostrando o meu trabalho, que é cantar e encantar. E de onde é que surgem inspirações para compras as tuas músicas? Há muitas, muitos, muitos fazedores do estilo. Muitos, principalmente a noite e dia, a titica e muitos, e muito mais. São referências? São referências para mim. E quantas músicas já tens gravadas? Tenho quatro, quatro músicas. Um único produtor ou... Um único, único produtor. Já tem que estar na produtora? Não propriamente. Tenho, não propriamente, mas trabalho com alguém. E como é que foi essa pessoa que tinha agência assim? Não é fácil, né? Encontrar um produtor com quatro músicas. Olha, eu mesmo pelo trabalho, eu mesmo pelo talento. Eu tenho pelo talento. Eu tenho pelo talento. A galera, Jess, é muito talentosa. Muito, muito talentosa. Então, eu vou chamar de tirar aqui as dúvidas, né? Ai. Então, anda para nós. Ok. Lá veo. Laura, Jess. Sabe por que que eu me chamo de Jesse? Quando lá no canto fico o tempo nesse e quando pego na arma não posso disparo. Crá, 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 bum. É muito tempo na batalha, por isso é que a típica deu, bum. Tipo, caso me enxateu fazer a micha, pode dizer deu, bum. Muita maluquece, tipo o pai profeta vendo que deu, bum. Samara é do game, será? Eu, eu, toca até do game, será? Laura, Jess, é do game, será? Vocês me fazem tanto barulho, eu sou compressor, vou vos comprimir. Despeço vossos comentários. Não vou para o caminho do atalho. A razão porque eu não me calo. Vocês estão sujando a sociedade. Muitos estudam de fachada. São demônios. Demônios. Modelaram o tema de prostituição. Ou só se fala do game, então. Muitos passaram no barulho, então. Se mexer a bunda, é mané, tem vestido no brilho, mané. Todas poderosas, neti na gara, todo que atrás problema. É dura. Muntei. Assim mesmo. O que escreveu essa música? Quem escreveu essa música foi o meu DJ, o Master B. Vou já mandar um beijão para ele. O que que me inspirou a escrever essa música? Ah, é fácil mesmo, né? Olha, ultimamente se fala muito do game, no caso, no mundo artístico, Ultimamente se fala muito do game. Ah, do game, não sei o que, do game, como temos ouvido a neti na gara, né? E aí, então, por que não falar um bocado sobre isso? Então, lá pensei, o meu DJ também, e disse, não, Laura, tens que fazer essa música. Tens que falar um bocado do game. E lá fizemos o trabalho. E essa música já foi lançada? Já, já, já foi lançada. E quais são as plataformas digitais nós podemos encontrar? É, podem encontrar no YouTube. E como é que foi o feedback dessa música? Teve aderência, a honra, o show, né? Olha, não vamos dizer ainda roxa, porque como estamos a vir agora, é recente, é recente o trabalho. Ainda não podemos considerar roxa, porque ainda não temos também o videoclipe, né? Algumas pessoas ainda não estão a consumir o trabalho, então, pode vir aí. Então, qual é a tua perspectiva para esta música? Esta música... É... Quando tu lançaste, tu já pensaste no caso de como é que vai ser gerida pela sociedade, pelos consumidores? Olha, até que eu já pensei, né? Já pensei, mas... Eu não consigo ainda dizer muito bem, porque é muita coisa que eu quero colocar aí nesta música. É muito jindum, muito picante naquilo. Então, ainda não pensei bem o que eu quero colocar aí. Então, ainda vai sendo alterada? Vai, vai. Não, a música já não vai. Só o vídeo é que vai ter assim os jindumozinhos. E aí, tu vai ver o caso, vai ver o caso. E quais tipos de eventos, a da Marroa, estou sempre complicada, mas isso... Laura Gesso. Laura Gesso, tem se apresentado? Olha, eu tenho me apresentado em quase todo tipo de evento, quase todos. E festas, tipo shows, aniversários, quase todos, quase todos mesmo. E qual é o teu público-alvo? Quem mais te aprecia? São os papás, os avôs, as crianças? Olha, graças a Deus, graças a Deus todos em geral, me apreciam muito mesmo. E tenho dado sempre aquela força. Ah, Laura, está muito boa, continua, gostei, 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 gostamos imenso, continua assim. Trabalhar mais. E quando pegas para escrever uma música, já escrevi uma música, certo? Sim, sim. E tu pensas, de que forma tu pensas na sociedade? Ou seja, artistas são ativistas sociais, né? Ok. De alguma forma influenciam para a sociedade. Agora, se eu sou artista, escrever algo ofensivo e tal, de alguma forma influencia negativamente. Ok, ok. Então, qual a tua posição, qual a tua ativista social tem muito a dar pela sociedade? Olha, o que eu estou a fazer é para o público consumir assim e ver que é uma, como é que eu posso dizer, isso é uma alerta, não bem assim, não é uma alerta não. Isso... Isso... Isso é muito bom. O projeto é muito ultrapassado. Já dá uma... Laura... Laura Gesso. Desculpa, eu não vou dar errado. A Laura Gesso grava agora com o produtor. Sim. Como é que? Atualmente, talvez muitos produtores paquirem as coloristas, né? Qual a tua visão quanto a isso? Olha, não vou negar que isso existe, né? Isso existe sim, mas graças a Deus o produtor em que eu tenho é alguém que quer mesmo trabalhar. Não quer estar olhando a pessoa e dizer que não, essa pessoa é uau, então tenho que ficar com ela. Não, ele, a intenção do meu DJ é mesmo o trabalho. Mas agora conta aos outros produtores que praticam este ato. Gostaria assim que mandasse uma mensagem a eles, do mundo que parem, que parassem com este ato, porque não é nada bom, né? Olha, o recado que eu tenho para deixar a esse tipo de produtor é que parem mesmo de assediar as moças, parem de assediar as mulheres, as meninas, porque isso é feio. Todo mundo nessa vida tem um sonho, todo mundo quer concretizar o seu sonho. E nós não queremos chegar lá em frente e depois encontrar alguém que diz, olha, se queres subir, se queres ser assim, tens que estar comigo. Não queremos isso, queremos trabalhar, queremos subir para o mérito próprio e não porque demos aquilo ou fizemos aquilo. Então, ajudem-nos a ir em frente, a conseguir realizar os nossos sonhos. É isso que eu deixo a todos. Muito obrigada, Laura, Gis. Como é a sua visão da tua família quanto à tua carreira? Olha, eles gostam muito, eles me ajudam muito, eles estão sempre comigo nesse caso, estão sempre. E? A dar aquela força. E enquanto artista, qual é o teu maior objetivo? Enquanto artista, o meu maior objetivo é subir, né? Estar mais lá, trabalhar mais, mostrar mais do que eu posso, do que eu tenho para oferecer. E chegar mesmo lá no ponto, né? A Laura Jéssica tem muito a oferecer, né? Tenho muito. Ah, tem muito trabalho então. Você nem morrida. Não se imaginava. Olha. Não se oferece mais alguma coisa. Ah, minha vida. Não se dá. Ah, 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 ah. No que digo, não tenho nenhum. Tem mais erro, que vibração. Mas beleza, guarda, isso é noção. Na rádio e na televisão se falta o respeito entre irmãos. Se em casa o cota não respeita, comigo também me vai respeitar. Me fofocam. E dizem, sou novo talento. Mas eu gosto de renovar os lento. Fica atento porque eu não brinco. Se põe comigo, vais levar um bico. Gostam? Eu estou aqui a ouvir as duas músicas que eu já ouvi de ti. Vamos nas pontes lá, hein? Aham, sim mesmo. Você vai me perguntar com a relação com as outras culturistas? Olha, do momento eu não tenho relações com algumas colegas, né? Não tenho, não tenho. Porque tenho com os rapazes. Tenho, tenho, tenho sim com os rapazes. Mas com as meninas ainda não tenho. Mas o que é que me impede a relação com as meninas? Olha, porque eu não acho que nós meninas somos assim um bocado cheios de nome toca. Talvez quando vemos a outra, a vir agora, nós ficamos, ah, essa mais é quem? Essa mais é qual? E já os rapazes não, os rapazes têm aquele carinho, aquele abraço. Ele abraça, não importa quem você seja, novo talento ou antigo, eles estão sempre de braços abertos para acolher as pessoas. Mas nós meninas somos assim um bocado muito, muito mais para lá, ok. Adama, a Laura já tem fit com alguma culturista ou algum culturista? Olha, tenho fit, tenho dois fit, sim. Mas essas pessoas ainda não estão, não estão lá, mas tenho, tenho. E referência no mundo da música, no mundo musical, são as femininas? São as femininas? Tenho, tenho duas, sim. Tem, 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 tem. Ok, atenção. Ah, Jair Málaga, deixa eu já mandar um beijinho para ela. E, olha, me passa pela cabeça. Não, 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 olha, me passa mesmo. E qual é o top 5 da... Ah, a Cribeu, a Cribeu Pembele. Ok. Vou mandar um beijo para ela também. Gostarmos aí que você ouviu o top 5 da Laura Jessa, das culturistas que estão a trabalhar? Ah, olha, eu lá vou dizendo das top 5 que estão a trabalhar. Primeiramente, a noite e dia. Está a trabalhar mesmo muito, gosto muito dela, sou muito fã, muito fã. A Jessica Pitbull também, hein? A Jessica Pitbull também está a trabalhar. A Samara Panameira também, também está a trabalhar bastante. E... Outras não conheço, não sei, não está a ver, não sei. Não sei. E vou mandar também um beijo aí à minha mami, a Beronassa, hein? E, ah, mando um beijo para ela também. Ela trabalha muito, hein? Trabalha mesmo muito. E, ah, do resto... Como é que ela está a trabalhar com a Beronassa? Olha, trabalhar com a Beronassa é muito fixe, é muito boa, ela é uma excelente pessoa. Ela é alguém, epá, em poucas palavras, ela é muito, muito... Ela é um amor, é um amor de pessoa. É dito, né? É. Muito resumido, muito objetivo. Como tudo, da Laura Jessa. Ok? Como tudo, nos dedica-se a outros não. A outros não. Como nós estávamos aqui do Sabeleiro, top 5, braço com dúvidas, acho que não estava a trabalhar. É. Tens medo. Olha, gente. Seu trabalho. Tens medo. Das que não estão a trabalhar, das que não estão a trabalhar. Falou de quem? Minha avó aí, dá. Falou de quem das que não estão a trabalhar. Olha. Até se eu te saber que não estava a trabalhar, já lhe esqueço. É. Não, não é? Aquelas que trabalham, já trabalharam? Hoje está uma cia de cair, de cair, de cair. Aqui do que eu saio das algumas, né? Eu acho que a minha cita está ruim. Ai, estou até tentando buscar, estou tentando buscar. Tipo quem? Tipo quem? Tipo quem? Olha, não consigo. Então, eu vou parar muito. Começa a bucha rir, né? Ah, bucha rir, bucha rir. Conheço, conheço. Conheço, querida. Quem é a Laura Gess? Olha, não sei, não sei, não sei. Não sei mesmo, porque eu não conheço, assim, do nome, bucha rir, mas nunca apreciei muito bem os trabalhos dela. Tem a Dama Diva também? Dama Diva, Dama Diva sim. Dama Diva sim, apreciou alguns trabalhos dela. Ela também, ela, quem é a Laura Gess? Enquanto futurista. Enquanto futurista. É só uma colega, né? Só uma colega. Só. A gente não é vindo? Laura Gess, mais algumas novidades que eu não sei, não é a vontade? É pá, do momento é como tudo, né? Temos aí o trabalho que vem, temos aí uma bomba, né? Que vem do outro lado. A Laura Gess está trabalhando. Tenho já quatro músicas aí, ainda não tenho videoclipes, infelizmente, mas já está a caminho, já estamos a trabalhar nisso também. E, eu acho que vou esperar umas coisas, mais trabalho mesmo. Aí vamos esperar mais trabalho. Como está a agenda a Laura Gess? A Laura Gess, esse mês, tem agenda sim. Tenho agenda no Quasa Sul, propriamente, olha, me esqueci da província. E tenho também, se não me esqueço, nos ângulos quatro mesmo, caindo lá, nos ângulos quatro. E o resto, tenho também, mas não passa muito bem pela cabeça. A gente está cheia. Não, nem tão cheia assim, né? Mas já dá para alguma coisa. Já dá para alguma coisa. Já dá para alguma coisa. Laura Gess, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a eu, obrigada a eu. Como que tenha gostado? Gostei bastante, muito mesmo. Sabe, obrigada. E das próximas, voltarei para nos contar das novidades dos teus vídeos? Voltarei, voltarei. Voltarei sim, voltarei. Então, aproveita para deixar abraços, contactos para as joias. Olha. Redes sociais. Agradecimento, primeiramente, a Deus, às minhas redes sociais. Sigam-me no YouTube, Laura Gess Cantora, Instagram, Laura Gess Cantora. Facebook também, Laura Gess Cantora. E os meus beijos e abraços vão para, primeiramente, a minha família. O meu irmão Pirex e a sua família também. As minhas colegas todas do mercado, amigas. O meu DJ, Bruno Erck, daí da produtora, né? E a todo mundo que me conhece. As pessoas. Olha, os contactos para a show, deixa eu ver uma cabulazinha aqui, porque a mente está muito, muito preenchida com outras, com outras atividades. Deixa eu ver a cabula. E já, enquanto vejo a cabula, aproveito e deixar o meu contacto, que é o 926-022-934 e o 941-66-2472. Ligam para esses contactos, que vão ter a Laura Gess nas vossas atividades. Oba, muito obrigada, Laura Gess. Obrigada, obrigada a eu. Pois é, enfim, né? Sim, ainda se faz em palavra. Primeiras a fórmula então, que terminamos mais uma edição deste programa. A todos que me seguem, um forte abraço. E aos que cada um me seguem, por favor, subscrevam-se ao canal. E sigam-nos no YouTube, Facebook, Instagram, Aum Imagem TV. Vamos ficar com a música de Laura Gess. Não me tire a pão de ninguém, eu só faço o que me convém. Na luta todo mundo está, mas o sucesso é individual. Eu curto o cheiro do pica, do meu lado científica. Vocês são as minhas danças e eu vou vos fazer o retrocesso. A falta de emprego é o que leva a jogar o bebê. E as pessoas apontam o dedo, o seu dedo. Para esquecer o problema, o seu fumo. Para esquecer o problema, né? A vida é minha. É assim mesmo. Quando ficamos sempre a picar e depois... É isso, né?